Dicas do instinto materno para arrumar o cabelo em casa. Coloque no topo da cabeça um acessório que é facilmente encontrado nas lojas de bijuterias aqui da cidade de Cascavel. A parte da mecha da frente do cabelo vai por cima desse acessório. Assim, o seu cabelo vai ficar levantado. Já dá uma diferença, não é mesmo? Em seguida, amarre essa parte. Em seguida, amarre o restante do cabelo com o rabo de cavalo na parte de trás da cabeça. Com esse outro acessório, é só fazer o coque. Assim, você vai encontrar o seu cabelo sempre arrumado e você vai estar sempre linda. As dicas do instinto materno para arrumar o cabelo em casa são o oferecimento de Salão Miss Belle. Você é sempre linda e na moda.